E se liga só, vou filtrar aqui agora, junto com vocês, os últimos 21 dias desse mês e esse foi o faturamento que eu obtive na plataforma da Qify juntando com a plataforma da Hotmart, os últimos 21 dias, esse mês eu já tive um faturamento total de mais de 3 mil reais apenas com tráfego orgânico, sem investir um real em anúncios dentro do Marching Digital Fala rapaziada, Vinícius Alves trazendo mais um vídeo pra esse canal e hoje, 98% de todas as pessoas que começam hoje com tráfego orgânico dentro do Marching Digital a maior pergunta dessa galera é se realmente é possível ganhar dinheiro todos os dias dentro desse mercado, apenas com tráfego orgânico e a resposta pra isso é sim, eu hoje mesmo ganho entre 100 a 300 reais por dia apenas com tráfego orgânico dentro do Marching Digital, sem investir um real em anúncios então você pode ver que tem dia que eu faço 266 reais, 106 tem dias que é mais fraco, claro, 100 reais, 50 mas a maioria dos dias eu faço entre 100 a 300 reais, tranquilo e fazer isso aqui na internet não é coisa de 7 cabeças que você vai ter que se dedicar 24 horas por dia pra aplicar isso pra fazer o negócio dar certo, não basicamente, o segredo pra vender todos os dias é ter pessoas passando pelo seu negócio todos os dias pensa que você aí é uma loja, você tá na sua cidade tá no ponto lá, você tem uma loja e essa loja, tem várias pessoas entrando dentro dela se tem várias pessoas entrando dentro dela o que é que vai acontecer? mais chances de sair venda vai ter agora se você é uma loja que não tem quase ninguém entra na sua loja, qual é a chance de você vender pra essas pessoas? muito baixíssima mesmo a mesma coisa é aqui na internet quanto mais pessoas estão vendo a sua oferta mais chances de vender você tem principalmente no tráfego orgânico ter muitas pessoas chegando diariamente no seu negócio na sua estrutura é um pouco difícil no início isso acontecer eu não vou falar aqui pra você que você vai aplicar um negócio hoje amanhã vai ter mil pessoas nos seus vídeos por exemplo, na sua rede social não, não vai ser assim mas claro, se você fizer um trabalho bem feito com o passar do tempo isso vai acontecer hoje mesmo, existem várias plataformas pra você tá conseguindo atrair essas pessoas diariamente mas é que tá, muitas pessoas não te falam isso e eu vou te revelar isso aqui agora, que é um ponto muito importante que se você apurar esse conhecimento que eu vou te falar aqui agora vai virar uma chave na sua mente e a partir de hoje eu tenho certeza que o seu negócio não vai ser mais o mesmo que era antes de você assistir esse vídeo então não pula nada desse vídeo, pelo amor de Deus se você quer realmente vender aqui na internet eu vou te revelar coisa mesmo que muitos players aí do mercado vão te falar isso que basicamente você tá perdendo muito o seu tempo eu preparei aqui um mapa mental pra ficar muito mais claro na sua mente e você entender tudo o que eu vou te passar aqui agora pra você compreender melhor basicamente hoje tem as redes sociais como Instagram, TikTok, YouTube que são as redes sociais mais famosas são aquelas redes sociais que tem muitas pessoas todos os dias consumindo conteúdo dentro dessas plataformas essas redes sociais, elas tem uma coisa que são pessoas várias pessoas estão dentro dessas plataformas todos os dias e se tem pessoas no lugar a chance de você vender é grande porque tem muitas pessoas ali, podem ver sua oferta e podem comprar um produto do interesse delas mas aí é que tá, essas pessoas que estão lá elas não estão à toa ali ah, eu vou entrar aqui no Instagram não vou ficar aqui à toa não, elas estão lá pra consumir conteúdo essas pessoas vão ver vários conteúdos ao longo do dia e estão ali consumindo conteúdo quanto mais esse conteúdo ver melhor a plataforma porque a plataforma entende que por exemplo se você aí passa duas horas vendo meus vídeos aqui do YouTube o que é que isso entende pro YouTube? caraca, esse cara aqui é muito fera vou começar a recomendar ele os vídeos dele são top então eu quero que tenha mais pessoas na minha plataforma calma, vou começar a recomendar esse canal e ela passa a me recomendar se tem pessoas vendo o conteúdo com o passar do tempo essas pessoas podem seguir o seu perfil e elas te seguindo o que é que acontece? elas vão consumir mais conteúdo sempre, galera uma pessoa só vai te seguir se você tem algo interessante pra ela estar consumindo eu mesmo se eu postasse só bobeira aqui nesse canal você estaria agora mesmo vendo esse vídeo aqui por exemplo? não estaria eu até a diferença desse vídeo aqui muito, muito tempo mesmo então elas estão lá pra um único objetivo produzir conteúdo de valor então eu já anotei isso se você não tá conseguindo atrair muitas pessoas por dia com certeza é o seu conteúdo que não tá sendo muito relevante mas claro não é só conteúdo uma coisa que você tem que botar na sua cabeça ninguém tá aqui na internet produzindo conteúdo à toa ah, vou produzir um conteúdo aqui só pra engajar a galera elas gostam de me assistir tal, tal, tal não pessoa famosa pessoa do marketing digital todo mundo tem interesses se eles produzem conteúdo o interesse deles é que você compre algo deles é isso mesmo é você comprar algo deles no final que no caso vem a oferta e sai uma venda mas é que tá uma coisa muito importante que muitos gurus aqui do mercado do marketing digital não te falam isso e que basicamente tem galera que vende até curso disso fala ah, aplica isso você vai conseguir resultado muito rápido mesmo não é bem assim galera tráfego orgânico não é assim é paciência mesmo hoje o Instagram o Instagram você produz conteúdo de valor você produz lá tá todo dia postando conteúdo mas tem lá seus posts estão lá com 10 20 de alcance 3 curtidas às vezes um comentário que raramente isso acontece no seu início e isso vai te desmotivando você pode produzir o melhor conteúdo possível mas no início é difícil galera é difícil alcançar as pessoas então por exemplo eu tô aqui no meu Instagram Vini Alves Pro se você não me segue já me segue lá eu venho aqui no feed ó página inicial quanto mais eu vou descendo mais postagens aparece várias postagens mesmo de várias coisas o que que isso acontece você segue várias pessoas se você posta uma coisa agora postei uma coisa agora Vini Alves várias pessoas vão ver mas é que tá as pessoas que não viram naquele momento elas podem ver de depois podem sim mas é que tá se elas não verem depois com 24 horas o que que acontece simplesmente sua publicação some o Instagram ele para de distribuir sua publicação porque basicamente é isso galera no início é muito difícil o Instagram olha esse post aqui é interessante vou divulgar ele pro explorar a única forma de você ter um alcance assim grande com vários dias mesmo é indo pro explorar do Instagram fora isso sua publicação ela fica no máximo 24 horas entregando aqui pros seus seguidores pra algumas pessoas que ela acha que tem interesse sobre aquilo então é muito trabalho pra pouco resultado ainda mais no seu início lembrando se você é um perfil pequeno se você é um perfil grande isso é muito vantajoso você pode produzir conteúdo porque é muito vantajoso o Instagram agora se você quer começar no baixo digital ter resultados rápidos levantar um caixa rápido pra depois investir em tráfego pago Instagram não é a melhor opção logo de cara eu mesmo já tentei várias vezes Instagram passei mais ou menos um mês pra fazer uma venda logo no meu início e depois eu abandonei essa rede social eu hoje mesmo tenho Instagram mas raramente eu posto alguma coisa lá pra você ter uma ideia olha só Gabi Cervantes um perfil grande 272 mil pessoas seguem esse perfil olha só 639 curtidas só teve nessa postagem aqui então até nos players grandes é um pouco difícil galera alcançar muitas pessoas com Instagram então cara se você quer começar agora corta fora sai do Instagram se você está iniciando agora eu te recomendo muito isso pula fora do Instagram tem várias outras alternativas muito melhor que você vai gastar o mesmo esforço produzindo conteúdo mas que vai te trazer um resultado muito maior que nesse caso por exemplo é o TikTok cara TikTok é algo explosivo muito fácil mesmo viralizar vídeos nessa plataforma pra você ter uma ideia criei esse TikTok aqui Vini Alves Também Pro se quiser me segue lá de vez em quando eu posto alguma coisa aqui tô até meio preguiçoso eu tenho que voltar aqui pra essa plataforma porque o resultado é muito grande e se liga só eu postei aqui menos de 20 vídeos aqueles vídeos do 0 a 1 milhão em um mês eu aplicando essa estratégia eu consegui virar usar vários vídeos como esse aqui esse que teve 300 mil curtidas e eu ganhei mais de 6 mil seguidores em apenas quase menos de um mês foi menos de um mês eu parei antes de completar um mês e postando vídeos simples mas que isso aqui engaja muito com a galera e o que eu fazia pegava o tráfego do TikTok mandava pro YouTube o que acontecia essas pessoas começavam a me seguir tem várias pessoas que vieram do TikTok e estão assistindo esse vídeo aqui agora então aqui é muito melhor porque você produz conteúdo e não importa se ele é um conteúdo ruim ou bom ele vai alcançar muito mais pessoas que o Instagram mesmo que o conteúdo seja uma bosta ele vai alcançar muito mais pessoas então imagina se você produz um conteúdo muito legal aqui pro TikTok com o passar do tempo que isso vai acontecer você vai começar a viralizar vídeos e é que tá você vai desbloquear o link da biografia você pode botar um curso alguma coisa pra vender aqui então você pode aproveitar dessa plataforma que não requer muito esforço você pode postar poucos vídeos aqui se quiser mas que traz um resultado absurdo mas claro ela entrega o conteúdo melhor que o Instagram ela passa vários dias entregando o seu conteúdo mas depois ela para é a mesma coisa do Instagram então é vantajoso é porque dá pra explodir muito rápido o seu perfil aqui dá pra levantar um caixa muito rápido mesmo mas por exemplo se você para um mês Vinicius fiquei doente vou parar um mês vou ficar um mês em casa sem fazer nada deitado você com certeza vai abaixar muito mais os seus resultados poucas vendas você pode realizar se você estivesse produzindo conteúdo todos os dias então é melhor que o Instagram mas ainda não é aquela melhor opção é o intermediário dá pra aproveitar muito bem e eu recomendo você aproveitar disso agora meu amigo vem a cereja do bolo é a melhor rede social pra você estar hoje dentro do marketing digital tá crescendo pensando no longo prazo quero vender todos os dias Vinicius vou ficar um mês sem fazer nada mas eu quero estar lucrando todos os dias sem pagar nada essa é a melhor rede social mas antes de eu te revelar essa rede social se você está gostando desse conteúdo aqui desça aqui embaixo deixa o like e pra te ajudar ainda mais eu vou deixar um mini curso exclusivo aqui na descrição que vai te ajudar muito mais ainda a entender várias coisas sobre esse mercado então eu recomendo muito você pegar logo após terminar esse vídeo beleza? e agora meu amigo vamos pra cereja do bolo é o queridinho é o que eu amo YouTube Vinicius cara mas não vem falar que eu vou ter que aparecer no YouTube eu não quero gravar vídeo tenho vergonha e tal relaxa tá tudo bem você não vai precisar se quiser aparecer no YouTube existe várias formas pra você vender com essa plataforma tendo zero inscritos sem aparecer e tá conseguindo lucrar todos os dias uma coisa que eu já quero que você anote o alcance dessa plataforma é infinito não importa se eu postar um vídeo hoje amanhã pode ter gente vendo depois da manhã mês que vem daqui um ano pode ter gente vendo e com certeza vai ter Vinicius não acredito nisso me mostra isso na prática por exemplo se eu ver no YouTube bota aqui como fazer arroz como fazer arroz isso é uma coisa que várias pessoas tão pesquisando diariamente olha só 10 anos atrás como fazer arroz 7.2 acho que é milhões de visualizações esse vídeo aqui tem e eu tenho certeza que até hoje esse vídeo aqui tem pessoas que estão vendo esse vídeo pra estarem sabendo como fazer arroz e isso aqui é a prova um ano atrás mais de 5 milhões de pessoas não sabiam fazer arroz tal 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 olha só 7 meses atrás então tem pessoas até hoje vendo esse vídeo então não vem me falar que isso aqui que eu tô falando é balela só pra você ficar nesse vídeo e eu ganhar aqui visualização sua é a pura realidade e aí que tá um ponto muito importante é que basicamente você pode criar vários vídeos que esses vários vídeos vão atrair milhares de pessoas então aqui não é um conteúdo que eu postei hoje que daqui duas semanas vai ficar esquecido não se eu fizer um conteúdo com qualidade postar ele realmente me dedicar pra trazer aquele conteúdo meu amigo infinitamente ele vai começar a atrair visualizações para mim todos os dias então por exemplo se liga só esse canal aqui o canal que eu acabei de abrir que é lá o do arroz 10 meses que não posta nada mas todo dia esse canal aqui tem pessoas vendo esses vídeos aqui todo dia tem pessoas consumindo esses conteúdos aqui a dona desse perfil se vendesse algum curso aqui nesse canal não sei se vende com certeza se ela vender até hoje ela consegue fazer dinheiro e olha só que tem 10 meses ela não posta mais conteúdos nesse é... YouTube aqui e aí que tá se você por exemplo eu hoje tenho 100 vídeos no meu canal se em cada vídeo eu faço uma oferta eu tenho 100 vídeos que estão trabalhando pra mim 24 horas por dia até a plataforma do YouTube existir e que por exemplo se cada vídeo desses 100 vídeos pega uma visualização a chance de eu vender é muito grande são 100 pessoas novas todos os dias que estão consumindo meu conteúdo e elas podem comprar um produto meu mas claro eu recebo muito mais de 100 visualizações por dia pra você ter uma ideia eu vou aqui abrir agora dentro do meu perfil aqui do YouTube pra você ver como é que tá aqui as métricas olha só eu vou vir aqui em análise e nas últimas 48 horas eu tive mais de 2.259 pessoas que viram os vídeos do meu canal do YouTube e é por isso que eu consigo fazer vendas todos os dias 2.000 pessoas que viram meu conteúdo é por isso que sai vendas todos os dias porque tem muitas pessoas vendo meus vídeos e tem dia que cara que eu não faço nada eu fico de boa aqui jogando que eu gosto de jogar ficar assistindo coisas aqui e tá caindo venda pra mim hoje mesmo eu fiz mais de 300 reais e eu não fiz nada eu tô gravando aqui agora de noite esse vídeo pra postar pra vocês daqui a alguns dias então é um absurdo essa plataforma então a coisa que eu coloco na sua mente tráfego orgânico hoje é produção de conteúdo em massa Vinícius cara postei um vídeo hoje daqui a duas semanas eu volto não pode analisar toda semana eu posto 3 vídeos nesse canal aqui sem erro segunda, quarta e sexta é isso tem que focar se você não foca você não vai conseguir obter o resultado tráfego orgânico é consistência que daqui a um mês dois meses você vai notar o resultado não é resultado rápido eu fiz a minha primeira venda com esse canal depois de dois meses aplicando o que eu vim aplicando nesse canal e hoje eu consigo fazer venda todos os dias então vale muito a pena o esforço que você coloca nesse youtube aqui da vida então você vai fazer o seguinte você vai linkar essas duas plataformas vai usar o youtube e o tiktok no tiktok você vai postar vídeo vai mandar essas pessoas para o seu youtube e aqui você vai postar conteúdo de valor mesmo para ajudar essas pessoas eu fiz isso eu faço isso até hoje só estou um pouco deslasteado né com o tiktok mas eu vou voltar e que traz muito restado diariamente para mim então realmente eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado vocês de verdade eu tenho certeza que muitos canais do youtube aqui não te revelam isso aqui de graça eu estou falando realmente a pura verdade de dois anos de marcha digital que eu tenho que eu venho aplicando todos os dias aqui na internet é isso não foca em instagram foca tiktok e youtube que você vai obter um ótimo estado beleza então o vídeo foi esse espero estar ajudando vocês um forte abraço e valeu e aí e aí e aí Obrigado.